As provas do concurso da Seduc para o cargo específico de professor ciclo 20 horas que seriam refeitas em Manaus no dia 2 de setembro foram canceladas mais uma vez. A nova data ainda não foi confirmada. Qualquer procedimento sobre o concurso da Seduc só poderá ser realizado depois que a empresa responsável apresentar o resultado da auditoria interna que apurou os problemas que levaram ao cancelamento do certame. E o industriário foi morto a tiros ontem à noite na Zona Leste de Manaus. O principal suspeito é o namorado da ex-mulher dele. Vicente Gomes da Silva Neto tinha 33 anos e foi morto a tiros dentro da casa dele que fica na rua C do Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Testemunhas disseram à polícia que dois homens são suspeitos do crime. De acordo com a família, os dois criminosos analisavam a casa onde a vítima morava. Eles foram e voltaram por umas duas vezes. Quando foi por volta das 10h40, eles entraram na casa, arrombaram a porta onde a vítima estava e efetuaram os disparos. Depois do crime, eles fugiram sem ser identificados. O homem ainda chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O meu irmão estava dormindo ali na sua cama, né? Aí o que aconteceu foi que chegaram dois rapazes do nada, quando a família tinha se recolhido para deitar de casa, ele assistindo o jogo que estava passando na televisão quando aconteceu o caso. Pegaram e saíram atirando do nada. Ainda segundo a família, a vítima recebia ameaças de um homem com quem a esposa teve um relacionamento. Só suspeita que um cara está dizendo por telefone, ameaçando ele, um cara de lá, suposto, lá da empresa onde ele trabalhava. É envolvimento familiar dele lá, da ex-mulher dele. Vicente era natural do Pará e tinha dois filhos. As imagens desta câmera de vigilância podem ajudar a polícia nas investigações. Não foi levado nada da casa. Que triste, né? E a justiça decretou a prisão temporária do empresário flagrado em um motel com uma menina de 13 anos na zona norte de Manaus, no dia 7 deste mês. A tia dela também foi presa hoje. Ele havia sido solto e ia responder pelo crime em liberdade monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Segundo a polícia, a menina era agenciada pela própria tia. A adolescente já foi ouvida. A suspeita de uma rede de aliciamento de menores e outras crianças e adolescentes podem ter sido vítimas. De outras vítimas, de outros agenciadores, nome de outras vítimas e nome de outros agenciadores, conforme eu já tinha falado na entrevista da prisão em flagrante. Além da tia, a justiça decretou a prisão do empresário do ramo de segurança privada, Fabián Neves dos Santos, flagrado em um motel na zona norte de Manaus com uma menina de 13 anos. Ele estava em uma suíte, enquanto a tia da garota aguardava o fim do programa dentro do banheiro. Eles foram presos na tarde de hoje. No caso do empresário, os agentes da DEPCA foram até a casa dele. Chegando lá, a casa estava toda aberta, com portas abertas. Na verdade, ele já estava na sede da DEPCA com o próprio advogado. No caso da tia, foi presa na casa de familiares, no endereço que ela já havia fornecido para a justiça. Eles vão ficar presos durante 30 dias, mas os advogados podem entrar com pedido de habeas corpus. Por isso, a polícia quer agilizar as investigações. Na realidade, é um tipo de prisão provisória, mas é uma prisão temporária, com prazo de 30 dias, para que a gente possa concluir as investigações. O processo segue segredo de justiça. Os dois vão responder por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição. Olha, uma das grandes preocupações de quem é ligado ao meio ambiente é a utilização racional dos espaços já construídos. Soluções sustentáveis, em cima do que já existe, significa preservar o meio ambiente. A reutilização de contêineres é uma dessas alternativas. Diversos segmentos ganham destaque na utilização das caixas de metal. O mais comum é o ramo alimentício. A reutilização de contêineres é uma solução sustentável. Evita descarte na natureza e ainda oferece baixo custo para quem vai construir um espaço como esse restaurante. Eduardo tirou o projeto do papel em tempo recorde, três meses. É que o empreendimento dele já estava quase pronto, só precisava das adequações. Uma estrutura de concreto, você tem que fazer a laje, tem que esperar a laje, fazer secar, né? Então tem todo esse processo que com o contêiner não. A partir do momento que ele chega na obra, várias pessoas começam a trabalhar em vários setores. Foi pensando nisso que o Denilson Monteiro decidiu fazer a barbearia dele dentro de um contêiner, com a decoração toda personalizada. Inclusive algumas coisas, os próprios clientes trazem. Eles viajam pelo mundo e vão trazendo algumas coisas e eu vou colocando na barbearia. Mas não basta apenas uma ideia. A Janaína, especialista em arquitetura de contêineres, explica que para a utilização civil, os contêineres precisam passar por alguns processos, como recuperação e moldagem adequada. Nós temos sempre que estar obedecendo o plano diretor, os recursos, tudinho direitinho do terreno que vai ser adequado o projeto. Os contêineres, eles proporcionam uma economia entre 15% a 20% em relação a uma construção convencional. A gente pode também, construindo negócios, construir um mundo melhor, né? Música Que bacana a ideia, né? O Jornal em Tempo termina aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet, na nossa página do Facebook e também no YouTube. Mais uma vez a gente agradece pela sua companhia, uma ótima noite para você. A gente se encontra amanhã ao vivo às 18h20. Até lá! Música 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 Música